Música Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys Eu já estou aqui aquecendo o meu tênis de rodinha E hoje eu vou fazer um vlog andando no meu tênis de rodinha no shopping E é claro que vocês vão comigo, né galera? Então, vamos nessa! Música 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 Música